O que eu mencionei anteriormente foram duas experiências, a meu ver, muito exitosas, de novas relações entre atenção especializada e atenção geral, no manejo de crônicas. Mas eu tenho acompanhado, umas mais proximamente, outras um pouco mais distante, algumas experiências brasileiras que vão nesse caminho de aplicação desses modelos de atenção às condições crônicas. Há um parêntese. Felizmente, o Brasil fez, em 2011, pela primeira vez que me consta, uma programação estratégica de doenças crônicas não transmissíveis para o período dos próximos 10 ou 11 anos. O que é um enorme avanço, com uma vantagem. Esse programa, essa programação estratégica, incorpora dentro dela o chronic care model. Está lá, quem lê o programa, a programação estratégica, vai ver que ela preconiza que o enfrentamento das condições... Não é condições crônicas, é de doenças crônicas não transmissíveis, se fará através do modelo de cuidados crônicos desenvolvido por Wagner de colaboradores. Bom, então eu conheço algumas experiências. Então, eu conheço o Grupo Hospitalar Conceição, que tem uma enorme tradição de saúde da família. É o berço da medicina familiar no Brasil. Eles vêm desenvolvendo um trabalho já, acho que há mais de um ano, nessa linha de implantação de um novo modelo de atenção às condições crônicas. Eu conheço o trabalho de um grupo na Unicamp, do Núcle Estudo de Políticas Públicas, que tem trabalhado na região metropolitana de Campinas, com alguns municípios, algumas condições crônicas, como o diabetes. Diadema tem uma experiência registrada pelo texto da Organização Pan-Americana de utilização do modelo de cuidados crônicos, lá nesse município.